Olá, gente! Eu tô aqui na ponta da ilha Draga, gente. Aquele canal ali vai lá pras zonas rurais, tá bom? E hoje é dia 2 de novembro. Tá finados, né, mano? É um dia muito triste, tá muito nublado e chique-chique. Ontem, dia 1º, gente, vocês podem reparar que tudo muda o clima, né? Foi o dia 1º, dia de todos os santos. E hoje, em memória a todos os finados, aquele que você perdeu um ente querido. Deixa eu mandar logo os beijos, porque a vida tem que continuar, mano. E quando dá dia de finado, gente, é uma chuva. Parece que os falecidos derramam as lágrimas, né, mano? Eu já percebi sobre essas coisas, assim, que eu sou muito cismada. Quero mandar um beijo, vamos lá. Para o rei, o sul do bairro Santa Marta, beijo, gato. A Catiela, o Henrique Ribeiro, Givaneide, Aninha, Rosângela, Cássio. Portal da Divulgação Oficial, Valdenizio, Beijo, João Penado, Vanessa Santos, Gorete, Irmão Leandro, Mila Soares, Neizinho Andrade, Oficial, Bel Oliveira, Suzana Teodoro, Francisco de Assis, Luciana Dias, Célia Escobayashi, Raquel Moeda, Newton de Carvalho e os funcionários que estão trabalhando lá no Detran, tá bom? Ivan Brito, Márcia Cruz e Mamonax. Mamonax, ai, adoro. Mano, eu quero dar, assim, falar sobre esse vídeo, sobre finados, uma história que aconteceu comigo, né? Como acontece com milhões de brasileiros. Nesse momento, muitas famílias estão chorando, muitos estão enterrando, seu ente querido, mas a Bíblia diz, eu como sou conhecedora da palavra, a Bíblia sagrada, que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Por isso que nós não somos nada nessa terra, né, Bíblia? E tem muitos aí querendo ser a bam, 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 muitos de nariz empinado, uns querendo passar em cima do outro, né? Se esbambando, né, querida? Mas nós somos tudo carne podre. Todo mundo vai parar no mesmo buraco, vai levar sua terra na cara, né, querida? Pois é, mano, teve uma época na minha vida, como eu já falei pra vocês, que eu tenho muito orgulho dos meus pais, que meu pai era faxineiro, na época ele é falecido. E assim, eu trabalhava num bingo em São Paulo, eu era locutor. Por isso vocês veem, bicho, que eu tenho essa voz assim, de uma... Bicho que eu quero rir, não. Tá, e aí, bicho, vai vendo, rapa, minhas lacrações. E eu entrava num bingo, lá na Padralinho do Vieira, das duas horas da tarde, e aí eu saí, então, oito horas, e aí meu pai tava doente, eu ia lá pro hospital Heliópolis. E eu passava a noite com ele a noite toda, gente. Teve um dia, pra não ficar muito comprido, eu tinha uma máquina de cabelo que ele me deu, de presente, e eu que fazia a barba do meu pai no hospital. E aí, aquele dia, eu cortei o cabelo do meu pai, fiz a barba, né, tudo bonitinho. Aí, naquela... aí na noite que queria vir, minha irmã falou assim, que ela é a mais velha de todas. Ela falou assim, Alê, vai descansar um pouco, porque você não tá aguentando mais. E aí, bicha, e aí eu fui com uns colegas meus, pra uma praia, lá na Praia Grande. Naquela madrugada, eu vi meu pai me chamando, três vezes. Agora minha família vai saber. E ele bem assim, de madrugada, Alexandre, Alexandre, Alexandre... Aí eu acordei assustada, aí eu falei, ah, tá acontecendo alguma coisa com o meu pai. Eu acredito que foi... Deus permitiu que meu pai me despedisse de mim. Porque eu era muito apegado com meu pai, gente. Eu nunca apanhei da minha vida. Meu pai sempre me educou, por isso que eu sou essa bicha educada. E aí, me ligaram, falou assim, volta pra São Paulo. Tá, o gente tava aquele alvoroço em casa. E aí foi falar que meu pai havia falecido. Mano, quando falou, pra mim o mundo acabou. Espero que eu não me emocionasse nesse vídeo. Porque, assim, pai é pai, mãe é mãe, né? Um ente querido é um ente querido, você nunca esqueça. E aí, mana, foi fazer os procedimentos do meu pai, o médico lá que cuidava do meu pai, assinou o atestado de óbito, aqueles babando, e fomos pro velório. Mana, eu chorei horrores. Até hoje eu sinto falta, choro do meu pai. A falta do meu pai. Mana, tanto preá pra ali. E aí, enviado. E aí, aos primos. Aí tá, bicha. E aí, teve um enterro, né? Enterrou meu pai lá no cemitério de São Caetano. Dentro de uma gaveta lá. Mano, é a pior coisa, é a despedida, mana. É a pior, querida. E a família... Ai, gente, é muito triste, que eu não gosto nem de falar. Você sabe como é quando vai enterrar uma pessoa amada da família. Mana, tá. Eu tô falando, rapa, acortar, gente, que eu não quero me emocionar hoje. Mas o meu pai está sempre aqui dentro do meu coração. E ele tá lá no céu. Onde Deus colocou ele. Mana, aí depois de três anos, eles ligam. você vê aquela pessoa lá dentro do caixão, daquele jeito, né? E aí ligaram, falou assim, ó, que é do cemitério tal, cemitério da saudade. Fazia até propaganda logo. Muito organizado, limpinho, sabe? Particular. Aí ligou pra nós ir lá fazer a exumação do corpo do meu pai. Aí vai eu, minhas duas irmãs, né? Aí chegou lá na gaveta do meu pai, aí quebrou lá a gaveta, puxou o caixão. Gente, o caixão tava inteirinho. Olha que é preá. Mana, aí colocou o caixão lá no chão, aí o coveiro foi abrir o caixão, né? Bicha, quando abriu o caixão, viado, eu nunca vi aquilo na minha... Eu fui impactado até hoje. Só de falar, eu tô lembrando aqui tudo. Bicha, ouve, mas tem preá por causa da chuva. E os pessoal comem preá. Depois eu vou ver se consigo gravar pra vocês. Bicha, tá. Mana, que quando abriu o caixão, bicha, bicha, saiu tanto de bicho, de barata, mana, saiu tanto negócio ruim lá de dentro, porque o nosso próprio corpo, né, ele já tem os vermes, ele mesmo decompõe por eles mesmos. bicha, era tanto bicho, tanta larva. Aí o coveiro chegou, falou, é ele, seu pai, falei, é, aquela roupa que tava, né, a roupa tava, gente, do mesmo jeito, a meia também, o sapato tava tudo, né, aqueles babados, mana. Só tava podre as roupas, né, mana, o coveiro botou assim, a luva, aí, primeiro tira a cabeça do crânio, né, tira assim do corpo assim, aí eles limpam, colocam numa caixona de, né, de acrílico, tal, bambado. Mana, colocou tudo. Aí, lacrou essa caixa, ele falou assim, vocês vão deixar aqui no cemitério mesmo, porque tem que pagar uma taxa, ou vocês vão levar pra outro lugar. Ai, minha, como nós aqui, no cemitério local, tem uma carneira, carneira, bicho, oi, querido, carneira, é, é um túmulo particular da família. Bicha. E aí, ele falou, você vai ter que pegar um documento na delegacia, você já tem que levar pra sua idade, porque, é, se a polícia te pegar, isso daqui é, tem um nome, bicha, que fala, ai, negócio de cadáver, né, e eu fiz os documentos tudo, quem viajou, quem trouxe os ossos do meu pai, foi eu. Tá bom, né, querida? Aí, cheguei aqui em Xiquixi, que o colega dele, na época, pegou e já, fomos pro cemitério local, pra, poder, lá enterrar. Oi, querido. Mano, tá, aí enterrou aqueles babados. bicha, e aí, eu te falo, tantas pessoas, querendo ser melhor do que a outra, tantas pessoas pisando, humilhando, né, esses babados, e na verdade, nós não somos nada, sabe, mana, e eu fiquei assim, chocada com aquele negócio que eu ouvi do meu pai, que depois só é os ossos, né, mana? Mana, eu te falo, assim, é horrível, é horrível. se você for fazer exumação, você não vai, bicha, porque você vai levar um choque, você vai ficar traumatizada. Então, nesses dias de finado, né, que eu tô lembrando também, eu lembro do meu pai todos os dias, como da minha irmã também, que eu já perdi, gente, e eles dois estão enterrados, na mesma carneira que eu esqueci, que eu tenho eles guardados aqui dentro do meu coração, porque eles vieram, Deus permitiu até onde eles tinham que ficar, e eles partiram. É a mesma coisa, eu e você, cada um já tem o seu momento, a sua hora, pra ir embora, dessa vida pra melhor, pro outro lado, não sei pra onde vai, né? Porém, eu acredito muito, que, que um dia nós todos vamos se encontrar, é triste, é, mas faz parte da vida, ninguém quer morrer, né, meu amor? Mas vai fazer o quê? Se Deus, se Deus, Deus, ele morreu, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou dentro dos mortos, né? E é assim, mano, e hoje, muitas pessoas, oi, os boys de novo, vocês boys me seguem, viu? Então, assim, muitos católicos hoje, estão indo nos cemitérios, muito todo o Brasil, acender vela, porque vela representa a luz, né? Os seus entes queridos, assim, como eu sou, assim, conhecedor da palavra cristã, gente, nós cristões, não acendemos velas, tá? Pra minhas, é, eu, eu falo por mim, morreu, acabou e já era, tá bom? Oi, tá bom, meus amores? Vá lá, acenda a sua vela, faça uma oração, tá bom, queridos? E até o próximo vídeo, que o boy parou aqui, e aí, tudo bom? Vai ser de vela, é? Aonde? Que cemitério? O cemitério dá tudo lotado, né? Já reparou que esse, quando chega dia, dia do, vamos falar, que é o, esqueci até o nome, menino. Ah, é o Messias, ele tem um canal no YouTube, gente, inscreve no canal dele, Messias o quê? Alves Chique. Messias Alves Chique, tá bom? Ajuda meu amigo aí, tá? E tem meu amigo também, o David 026, de Free Fire. E aí, eu tô falando, assim, que hoje é dia que as pessoas vão acender vela, né? E vela representa a luz, né? Você perdeu o quê, hein? Eu não tenho mais do meu pai nenhum. Ah, você vai se revelar pra eles, meus sentimentos, meus sentimentos pra todo mundo, tá? Beijo. Tchau, galera.